Oi, eu queria saber sobre a promoção de queimando de gordura? É um método novo que a gente tem aqui na clínica, de uma, duas sessões já resolve, é bem eficaz mesmo. E eu tô com promoção nele, 79, é, a gente consegue fazer 79,90. Mas você tem pra hoje, porque eu vou viajar pra dois dias? Tem, a gente tá com o dia livre, consigo te encaixar agora. Ah, que ótimo. Acabou de desocupar. Tá bom. Daqui a pouquinho, lá dentro eu preencho a sua fichinha, que a gente caminha pra começar, né? Tá bom. Adivinha aqui. Kalina, você pode ir ali no cantinho, por favor? E tira o roupão pra mim, que eu tenho que tirar a sua medida certinho. E se eu tenho uma filhinha aí, fica as gorduras indesejadas. Ah, é complicado depois de ter um filho, né? Não, na verdade, a gente mara, mas você não. Obrigada. Tá. Deita de barriga pra cima aqui, por favor. Você mantém uma dieta, tá? Bebe bastante água. Porque como é muito quente, precisa de água pra hidratar. E é assim, é um procedimento novo, mas você vai gostar bastante. Ó, deixa o vinho aqui. Que isso? Que isso? Que isso o quê? É pra queimar, ó. Deixa queimar, vem aqui. Não, não. Você vai ficar louco. Fiz isso aí e queima, menina. Peraí, eu vou baixar, a gente conversa. Queima de gordura. Eu vou queimar gordura no procedimento, não com isso daí. A porta da rua e você vai deixar da casa. Eu quero meu dinheiro agora, hein? Não vai levar meu roupão, não. Sai daqui. Tchau. Sabe, vai levar roupão na nossa casa? Vai sim. Ixi, minha filha, então pode ir embora. Tchau, boa tarde. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Eu quero saber se você tem algum procedimento pra mentir essa gordurinha que eu tenho aqui, que me incomoda bastante. Tão magrinha já? Tá. A gente tem um método novo de queima de gordura e a gente tá dando promoção, se você quiser. Pode ir na primeira sala aqui. Ó, 20 minutinhos. Obrigada. Deixa eu fazer. Ainda bem que teve horário, né? Pode ficar aqui, ó. Tira o roupãozinho. E se você achar que é necessidade de uma outra sessão, Thaís, eu consigo... Isso, barriga pra baixo, por favor. Vamos lá, então, começar. Sabe como é que é? Queima de gordura? Tô louco que tá a sua matéria. Deixa eu fazer aí. Não, Thaís. É queima de gordura. Não, mas deixa eu ver aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver aqui onde tá. Deixa eu fazer. Não, pelo amor de Deus, você ficou pouca, né? Tá embora. Não, ó, dá esse chinelo e dá essas coisas dentro da clínica. Não vai pegar essas coisas, não. Que dinheiro de volta já pagou, minha filha. De volta? Oxi. Eu não vou devolver dinheiro nenhum, então, se você quiser, ó, pode ir embora. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.